E aí, Davi, beleza? Beleza. Quantos anos você tem? Sete anos. Sete anos? É. Tão jovem, né? Não. O que você... O... Você sabe que o programa é esse? Tem... O que é tempo pra quê? Isso, tempo pra quê. O que você acha do Brasil, Davi? O Brasil é um país... Corripto... Corripto... Elatrão. Ah, mas o que mais você acha do país? Que ele é muito chato. A gente tem que respeitar o Brasil, porque senão a gente vai virar pobre, pobre, tão pobre que a gente não vai comprar nossas coisas. O que mais? Então a gente tem que... Vai tomar no cu da sua mãe. Só isso? Só isso. Essa é a mensagem que tem pro Brasil? É. E agora vocês tem que respeitar o Brasil. Agora se vocês não respeitar, vai tomar no cu. Filha da puta, viado do caralho. Tchau. 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 Tchau.